O Manoca é um apelido do meu pai que faleceu, eu tinha 9 anos, ele gostava de participação em futebol, já jogou futebol e eu fiz isso para homenagear ele. A expectativa é uma das melhores, sair de um grande clube e estou chegando em um outro grande clube também, tenho certeza que vou dar o meu melhor sempre para ajudar o esporte. Vem para cá para isso, para ajudar da melhor forma possível, me dedicar ao máximo, raça e vontade minha nunca vai faltar. Eu sou um jogador que eu gosto de jogar perto da área por ter um bom poder de finalização, então eu tenho facilidade de finalizar com as duas pernas. Eu sou um volante que chega firme de marcação, mas também saio com a bola, sei sair jogando, que briga bastante pela camisa, que honra a camisa. raça, vontade, isso aí não vai faltar. Eu penso que cada jogo é uma final e eu levo isso aí para minha vida, para minha carreira, eu dou a vida em todos os jogos e o próximo é sempre o mais importante. Então acho que a gente vai ter 38 finais, então acho que a gente tem que pensar jogo a jogo para conseguir um objetivo maior. É um grupo bastante unido, o professor Nelson também é um grande treinador, acho que a gente pode almejar algumas grandes coisas aí no brasileiro. e aí e aí e aí e aí e aí